E aí galera do canal, tranquilos? Mais um vídeo aqui pra vocês. Dessa vez galera, vamos aí com uma atualização, tá? Cheguei a 59 divines com esse farm, beleza? Toma aí em busca de melhorar essa nossa build de tornado shot. A próxima melhoria que eu tava pretendendo pra ela, né, no caso, seria colocar o headhunter, o omniscience e mudar tanto a luva quanto a bota da build, pra até melhorar essa questão e também melhorar o quiver. Então temos algumas coisas pra mudar. Uma parada interessante, né, por que eu tenho que mudar a luva e a bota quando eu for mudar o meu cinto pro headhunter? Porque esse cinto aqui, como vocês podem ver, ele tem muita resistência. Então, eu teria que ter um omniscience pra tá igualando as coisas, certo? Ou eu tenho que substituir a luva e a bota, o que me acarretaria fazer outras várias mudanças na build, tá bom? Vou ensinar pra vocês aqui rapidinho como que eu fiz esse bowl, tá? É um bowl... não é top, né, porque o bowl top tem que ficar roletando tantas vezes, eu também que eu tava meio que preguiça, mas esse bokeh deve tá umas 10 divines por aí, se for conseguir fazer. E serve um pouquinho pra você comer o seu clear, se você tiver sorte, também você consegue fazer ele ficar melhor. Deixa eu só pegar esse daqui. Dei sorte, galera, tá? Pra conseguir essas 59 divines. 12 divines eu fiz vendendo aquele bowl elemental que eu tinha feito, que eu mostrei pra vocês como é que faz. E 25 divines, ou 24 divines, eu não lembro quanto que eu vendi, eu consegui dropando uma dessas paradinhas aqui, ó. Cadê? Um desses charms aqui, só que ele tinha o adicional, né, de você receber dano conforme a sua armadura. 3% da armadura convertida em dano, alguma coisa assim, o que é excelente pra armor stacker, né? Então, por isso que ele é bem caro, consegui vender 25 divines, consegui lá no bosque, né? Deu uma sorte danada. E tentei fazer duas coisas que não deram certo com esses rings. Quem tiver curiosidade, volta aí nos vídeos passados, né? Eu já tinha pego eles nesse intuito, mas acabou que não deu certo. Porque foi o seguinte, você pega dois ametis de ring, né, com life e resistências, o que você precisar, tá? Porém, um tem que ter o prefixo vazio e o outro o sufixo, tá? Se você tiver só esse piece of doom aqui no seu allocator. Porque é o seguinte, quando você conseguir, né, jogar nele a exalted do redeemer, que é essa joia aqui, você vai conseguir adicionar um atributo, no caso um prefixo em um anel e um sufixo no outro anel. E a redeemer, ela tem o sufixo, né, de dar curse nos inimigos de frost, entendeu? De dar a curse lá de frost, que eu esqueci o nome. Deixa eu ver aqui. É, curse... Cadê? Ela debufa frostbite, essa daqui, ó. Ela dá esse debuf. Então, você tem a chance aí, né, a gente tá conseguindo um anel melhor ainda. No meu caso, veio esse effect of non-damage ailments, de sufixo. E de prefixo, a redeemer tem um atributo também, que ela aumenta o seu dano em inimigos que estão freezing, né, que estão congelados. Então, não consegui isso também. Aí que veio o problema. Aqui veio até minion, nem sei o que eu vou fazer com isso. Tem que ver ainda. Então, basicamente foi isso, de tentativa, né. Aqui eu peguei só os implícitos, né, de hatred e maximum resistance. Ajuda bastante, mas só isso. Não teve mais nada de novo na build, tá. A árvore, eu mudei um pouco, pra poder tá pegando esses physical aqui, que ajudam um pouco a tancar também. E, de resto, tá igual. Deixa eu pegar aqui pro cara. Bom, que a gente vai vendendo as coisinhas aí, vai ajudando a manter, né. Porque vira e mexe, a gente tá gastando com alguma coisa, comprando alguma coisa. E eu tava na expectativa, né, de juntar algumas divines. Acho que eu vou precisar chegar a umas 60, 70 divines, tá. Falta pouco. Daqui a pouco eu faço o vídeo pra vocês, mostrando. Pra mim conseguir fazer a build, né, com o Red Hunter e o Omniscience. Aí eu vou ter que dar uma reformulada nisso tudo aqui, né. Vender algumas coisas, fazer coisas diferentes nos outros itens e tal. Mas vai ficar uma build, aí sim, né, vai ter um vislumbre da build late game. Obviamente depois eu também vou ter que investir num bowl melhor, né. Comprar um bowl melhor, porque esse aqui tem 500 só de física ou DPS. Tinha que pôr alguma coisa aqui pra o pastispedir a joia, mas deixa pra lá. E mostrar aqui pra vocês como que eu fiz esse bowl aqui, tá. O seguinte, eu tô com esse bowl aqui que eu comprei só pra mostrar, né. Primeiramente, tá. Quando você for fazer um bowl, quando você for começar, é bom que você deixe ele na maior qualidade possível. Como que você pode fazer isso, né. Você pega um Perfect Force aqui, no caso eu não tenho mais. É, não tem mais. Você pega um Perfect Force aqui, esse daqui, ó. E vai roletando ele até ele cair próximo de 30%. 27%, 28%, 29% ou 30%. Tá. E assim que ele cair, aí você começa a roletar. Por quê? Porque qualidade aumenta o Physical Damage. E qualidade também melhora a chance dele pegar Socket e Link. Então, é isso que você vai investir primeiro. Tá. No meu caso, como esse é um só pra teste, né. Pra me mostrar pra vocês. Eu vou deixar pra depois. Então, aqui, o que você busca, né. Primeiro. Ou um atri... Você busca três. Três atributos bons pro bowl. Que é o Critical Chance. O Attack Speed. E o bowl faz adicionar o Arrow. Que são esses três que eu tenho aqui no meu. Tá. Se você achar um deles. Tá. No caso, eu achei o Critical Chance de Err 2. Aí você joga uma Regal. Vê o que que dá. Tá. Não deu nada. Aí você volta e refaz o processo novamente. Projetar Speed não interessa a gente. Você pode estar jogando também Augmentation. Caso suas alterations estejam mais defasadas, né. Mas eu acredito que com esse bosque, né. Com essa mecânica aí da liga. Esteja bem de boa pra conseguir esses materiais básicos, né. Quando dá pra conseguir bastante com eles. O que a gente consegue com o Multiplier? Não. Ele tava abaixo também o Tier. Projetar Speed. Ataque Speed, porém Tier 3. Não. Não é que é no mínimo Tier 2, né. Por favor, né. Projetar Speed. Não. Ó. Ataque Speed Tier 1. Perfeito. Vamos jogar a Regal. Vamos ver o que que vem. Global Critical Strike Multiplier. Beleza. É um atributo muito bom também. Agora, você vai fazer o seguinte. Você vai vir cá. Cadê? Você vai vir cá. Colocar Prefix Cannot Be Changed. Certo? No seu item. É Prefix não. Desculpa. É Sufixo. Quase que eu coloquei errado. Você vai colocar aqui. Sufixo Cannot Be Changed. E aí, você vai vir aqui. E roletar. Cadê? Crítico. 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 E roletar crítico. Com certeza, vai vir o Outra DD. E pode vir mais um prefixo. Quando você roletar. Tá? Porém, você não vai se importar com isso. Se tiver mais um prefixo ruim. Você volta lá. Coloca de novo. Sufixo Cannot Be Changed. E roleta de novo. Como esse Physical Damage. Ele é fixo. Você não vai ter problema com ele. Então, você vai poder. Tá mantendo o sufixo. E roletando os prefixos. Até vir coisa boa. No caso de Bows Elementais. Como eu expliquei em alguns vídeos atrás. Deixa eu ver se eu tenho algum Bows Elemental. Que serve de exemplo. Tá. Esse daqui não tanto. Esse daqui não tanto. Mas vai ter que ser ele. Porque é o seguinte. Compensa você procurar. Né? No Trade. Você vem cá. Deixa eu mostrar pra vocês. Trade. Trade. Mostrar o monitor. Né? Trade. Você procura aqui. Bows. Aí 6 links ou não. Fica a seu critério. Né? O que você. Você pode colocar. Pelo menos ter. Tipo. 25 de qualidade. Ou algo do tipo. Mas aqui. Você vai procurar. Code Damage. Code Damage. 250. Aqui você vai ter o Code Damage Tier 1. Tá bom? Aí aqui vamos pra outros. Né? Fire Damage. Fire Damage. 250. Aqui o Fire Damage Tier 1 também. E aqui o Lightning. E aqui o Lightning Damage 250. Aí você consegue um Bowl. Que tem os 3. Prefixos. Muito bons. Detalhe o preço. Se você estiver achando o preço muito alto. Você pode diminuir. Você vai diminuindo aqui. Até você conseguir. Até ser um Bowl que você consegue comprar. Mas não diminuir tanto. Senão você vai perder muito dano. Tá? Esse daqui. Por exemplo. Perfeito. Né? Um exemplo perfeito. Deixa eu. Só ver aqui. É um Maraquete. Maraquete é mais ou menos. Não é tão bom não. Vou comprar aqui pra mostrar pra vocês. Se ele vender. Se ele vender, né? Aí qual que é a ideia? Você precisa comprar. Um Bowl. Certo? Com os prefixos já feitos. E com no mínimo. Um sufixo vazio. Pra você justamente craftar. Prefixos. Que é o nosso Bit Changed. Cinco Ways. Aí o cara tá fazendo. Five Ways. Vou esperar não. Manin. Então você precisa de um Bowl. Né? Com os três prefixos ótimos. Aí você coloca o prefixo. Com o Bit Changed. E no caso dele. Você pode usar. Uma. Uma Veiled. Caus Orb. Tá? Pra ver se cai um Critical Chance. Com atributos. Alguma parada assim. Que vai ser muito útil. E muito bom. E você vai fazendo isso. Até fim. Coisa boa. Certo? Se lotar. Os seus. Os seus slots. Você vai ter que usar uma NU. E torcer. Pra ela tirar um sufixo. Aí você volta de novo. A fazer isso. Então. É assim que você vai fazendo. Pra fazer itens bons. Gastando menos. É comprar. Uma base. Que já seja. Razoável. Tá? Que já seja. Aceitável. Né? Aqui. Por exemplo. Cadê? Pra bolso de físico. É um pouquinho mais difícil. Tá? Mas você pode tentar. Physical Damage. Porcentais de Physical Damage. Você pode pôr 230. Por que 230? Porque 230. Porque 230. Vai ser um mix. Né? Um misto. Dos dois atributos. Que dão Physical Damage. Que ali no caso. É. O 170. A 190. De. Aí. 170. A 179. Tier 1. E o 65. A 74. Tier 2. Tá? Aí você coloca. É 230. E Physical. Damage. To Attacks. Eu não lembro quanto que é o Tier 1 desse. Mas dá pra ter uma noção. 60. Ó. Acho uma coisa muito cara. Aí você vai baixando. Até aparecer algo razoável pra você. Certo? Aí ó. Uma Divine. Verifica se os sufixos estão todos cheios. Esse caso aqui não tá. Porque esse sufixo aqui. Ele é desse prefixo. Porém aqui ó. Tá craftado. Tá vendo? Esse aqui não tá. Esse aqui não tá. Esse aqui dá pra fazer ó. Nesse daqui você mantém. Os prefixos. E roleta o sufixo. Conveio Caos Orb. Beleza? Então. É uma forma que eu faço. Que eu aprendi. Na verdade eu tentei essa liga. Que eu vi um cara fazendo. Eu vi fazendo. Ele fazendo. Só que ele fazia. Ele tacava Exalted né. Por exemplo. Colocava lá. Algum atributo ruim. Né. Craftado. E jogava tipo. Duas Exalted. Pra ver se vinha coisa boa. Aí não vinha. Aí ele tirava. Jogava Anul. Isso com o prefixo. Que é NotBeChanges. No item. Claro né. Jogava Anul. Pra ver se tirava os dois. Depois jogava Exalted de novo. Aí sim ia fazendo. Então. Tem essas possibilidades também. Tem várias possibilidades. E eu espero que essa dica. Consiga ajudar vocês. A estar craftando. Um Bowl bacana. Porque. Bows estão muito caros. Nessa liga. E. Você. Você. Comprar um. Não. Tá valendo muito a pena. Certo. São bowls. Que estão muito caros. E não vão. Não vão te dar. Muito retorno. Assim. Quanto. É. O preço deles. Tá. Então. Tenta fazer dessa forma. Ver se você crafta alguma coisa boa. Deixa aí nos comentários. Se você conseguir. E é isso galera. Por hoje foi só uma dica. Do bowl. Um pouco. Da evolução da build. E o que que eu pretendo fazer agora. Só mais umas 10 divines. Para a gente dar prosseguimento. Na melhoria da build. O POB dela. Desse jeito. Que ela tá. Vai ter na descrição. Faz ter 16 de boa. Como eu já mostrei pra vocês. Né. Aqui nela. Eu deixei uma charm de phase. E uma charm de recover life on kill. Só isso. Então. Tá assim. Acho que eu não mudei mais nada. Ah é. Coloquei. Duas. Joias aqui. Que eu falei pra vocês. Que eu ia trocar. Né. Essa daqui. Por sinal. Tá bem boa. Achei. Difícil. Ter achado uma assim. Mas tá bem boa. Eu paguei 100 caos. Né. Mas acho que. Pelo que o. Awakened falou. É a Vainas 5 Divines. Mas enfim. É isso. Muito obrigado galera. Por assistir esse vídeo. Até a próxima. Tamo junto. Tchau.